Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o Alexandre Cabral, consultor para políticas públicas do The Good Food Institute, instituição dos Estados Unidos com atuação internacional. Obrigada pela presença, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês. O The Good Food trabalha com cientistas, investidores e empreendedores para fazer comida inovadora e oferecer ao consumidor proteínas alternativas à carne. E é esse o nosso tema de hoje. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já ouviu falar em carne de laboratório? Ela já existe e tem textura, aroma, sabor e aparência de uma carne de origem animal. O mercado de alimentos com base vegetal está cada vez mais crescente aqui no Brasil. É mais uma opção para os consumidores que querem variar seu cardápio e ter uma dieta mais balanceada. E tudo isso já está no radar da pesquisa. Alexandre, então por que o interesse em desenvolver alimentos, produtos, de base vegetal, é muito parecido, por exemplo, com a carne, tem aumentado aqui no Brasil? Primeiro porque se tornou possível, a tecnologia de alimentos tornou possível produzir a base de plantas, um hambúrguer, uma salsicha, que engana você e te diz, eu tenho gosto de carne, eu cozinho igual carne, eu sangro. Todos esses elementos vêm de pesquisas e conseguem mimetizar os elementos que produzem a sensação, o sabor e o gosto da carne. Mas por que isso é importante no mundo de hoje? Porque a gente tem uma equação que começou a se mostrar de difícil equilíbrio para o planeta e para a sociedade. A obtenção de proteína de origem animal, data de 12 mil anos atrás, se caracterizou a primeira revolução agrícola, que acontece ali na também chamada revolução neolítico. Quando o ser humano percebe, e vários seres humanos perceberam, a história registra isso em diferentes lugares do planeta, já ocupados à época, que o processo de caça e coleta não era a melhor solução. Caça e coleta significa o seguinte, eu saio hoje, deixo o meu grupo e vou atrás de um animal, e mato o animal e carrego para o meu grupo e a gente prepara, come, e no dia seguinte eu tenho que caçar de novo. As plantas que eu uso, eu coleto na natureza, como e depois tenho que coletar de novo. Isso fazia com que o ser humano fosse coletor e nômade, porque ele esgotava os recursos de uma região, precisava ir para outra região buscar novos recursos. Chega um momento em que, vamos fazer aqui uma metáfora, ele resolve não matar um animal, mas ele resolve capturar dois. Um ele mata para comer hoje, o outro ele guarda para comer amanhã. Isso permite a ele se fixar no lugar. Da mesma forma, as plantas começaram a ser cultivadas. Então ele não precisava mais recolher a planta no lugar, ele trazia uma muda e plantava em alguma coisa. O ser humano passa, então, de coletor e nômade para criador e sedentário. Daí você tem um milhão de desdobramentos, inclusive as cidades, porque outros seres humanos foram morar naquele mesmo lugar, porque ali você tinha uma mudança de recursos, um protegia o outro e veio tudo isso que a gente tem aí. Desde então, se a gente for olhar um paralelo, A maneira como eu domesticava plantas naquela época é completamente diferente da maneira como domesticamos plantas hoje. Basta você olhar o que é uma área de plantação de última geração. Você tem uma colheitadeira que conversa com o GPS, que fala com o drone, que se comunica com o sistema. Provavelmente deve ter uma plaquinha lá, não toque para o operador, não toque em nada, porque você pode me atrapalhar. Na pecuária, na obtenção de proteína de origem animal, se você olhar bem, a equação mudou muito pouco. A gente faz mais ou menos a mesma coisa que fazia antes. A gente pega um animal, protege ele de predadores, faz ele crescer de maneira controlada, abate e consome. O que a gente mudou foi a quantidade de animais, mudou, aumentou brutalmente. Hoje a gente tem uma estatística de dois anos atrás, existem 23 bilhões de frangos no mundo. Existem um e meio bilhão de bois, mais ou menos um bilhão de porcos e ovelhas. Isso é muito animal. E aí quando você vai reproduzir esse processo para um rebanho tão grande, você tem alguns problemas. O primeiro deles é uma questão ambiental. É difícil você ter um rebanho tão grande sendo gerenciado. O segundo é a sanidade desse rebanho. Embora você tenha antibióticos de enésima geração, extremamente evoluídos para controlar doenças, hoje se associa muito claramente a questão das superbactérias aos antibióticos usados em animais. Você tem a questão da ineficiência desse processo. Para um frango, você tem que dar nove vezes o peso dele em alimento para ele gerar a massa que você vai, de proteína que você vai efetivamente consumir. É como se você, para comer um prato de macarrão, tivesse que fazer dez. E os outros nove, você joga fora, entre aspas, porque eles não vêm para você. Eles vêm para alimentar o animal que vai lhe alimentar. E você tem a questão da saúde humana voltada em todo esse processo, como é que você controla contaminações, etc. Então, essa equação não está se fechando. O que o GFI faz aqui no Brasil e no mundo inteiro é tentar mostrar que existe inovação tecnológica para responder a essas questões e criar uma outra equação possível para a obtenção dessas proteínas. Mas hoje seria possível, então, aliar essas duas cadeias produtivas, que já está bem consolidada aqui no Brasil. Que é a cadeia produtiva, tanto da parte que diz respeito a gado de leite e a gado de corte. Com essa nova proposta, é a carne do futuro? É possível. E eu me atreveria a dizer que é necessário e viável economicamente. Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, em gerações tecnológicas de equipamentos de telecomunicação, o seu celular, o seu smartphone, fez com que você jogasse no lixo, se é que você teve um, aquele celular antigo que só servia para falar, ele substitui e você não precisa manter os dois. No que a gente está falando aqui, a gente não precisa necessariamente substituir e nem quer substituir a proteína de origem animal. Com o crescimento da população e o crescimento da demanda de alimento, A gente acha que essa alternativa de carnes vegetais e carne de crescimento celular, que eu falo daqui a pouco, elas se somam ao fornecimento de proteínas que hoje existe através do método tradicional. Sim. Então, você completa o aumento da demanda com uma tecnologia nova, tirando do planeta, dos rebanhos, da saúde humana, a pressão por fornecer mais proteína, aumentando os rebanhos. Agora, com a tecnologia que nós temos disponíveis hoje, o que é possível fazer, produzir, como alternativa a essas proteínas animais? Alimentos baseados em planta, que substituem com praticamente nenhuma mudança para o consumidor em relação a sabor de carne, leite, laticínios, ovos e pescados. Sim. Hoje isso já é possível, você já tem produto no mercado, você já tem produto no Brasil. No Brasil, hoje a gente já tem marcas brasileiras fazendo produtos no Brasil e vendendo nos mercados brasileiros. Então, isso é um ciclo dominado. Por outro lado, você pode entender que tem uma outra onda vindo aí na frente, que é a onda dos alimentos crescidos por cultivo de células. Isso é basicamente o seguinte, você pega uma célula de um animal que continua vivo, você tira uma biópsia dele e você cresce essa célula. E com isso você obtém carne sem abater o animal. Isso aí é uma coisa que ainda não está no mercado, isso é uma coisa de laboratório, mas em 2013, na Holanda, foi mostrado o primeiro hambúrguer feito dessa maneira. Há várias pesquisas no mundo, o número de empresas que faz isso cresce ano a ano no mundo. No Brasil, a gente não tem uma empresa pesquisando diretamente isso, mas o GFI Brasil tem trabalhado para startups brasileiras também se interessarem por esse tema. Então, a gente vai combinar essas duas coisas, fazendo, fechando uma frase que para nós é muito importante. A gente não quer fazer com que o mundo pare de comer carne. A gente quer oferecer um outro tipo de carne para o mundo comer, uma carne que tenha um impacto muito menor em todos os problemas que a gente elencou aqui da proteína obtida de meio tradicional. Agora, Alexandre, por que a necessidade de desenvolver um produto que seja parecido em termos de sabor, textura, com uma carne de origem animal? As carnes vegetais existem desde os anos 60. O hambúrguer de soja sustentou gerações e gerações de veganos mundo afora, mas ela era claramente um outro produto. Todo esse movimento científico atende e é aplaudido pelos veganos, mas não foca nesse público. Ele foca numa outra figura que cresce rápido no mundo, que é o que a gente chama do flexitariano saudável. Você hoje vê explodir pelo mundo movimentos como o Segunda Sem Carne, Estou Diminuindo o Meu Consumo, Meatless, alguma coisa. Esse flexitariano saudável é aquela pessoa que não está interessado muito nem no nunca mais, nem no para sempre. Ele quer trafegar no meio disso, consumir na sua dieta produtos que atendam ou a um apelo de saúde dele próprio, eu quero comer menos colesterol, ou entendendo que a participação dele na questão global da obtenção de proteína também é relevante. Então, eu vou comer uma carne que é obtida por uma proteína alternativa porque eu quero colaborar com uma questão maior, que é o sofrimento animal, a saúde humana ou a questão ambiental. Então, é para o flexitariano que esse produto está se desenhando e é para esse mercado que as empresas estão se preparando para atender. Tá certo, Alexandre. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o Alexandre Cabral, consultor para políticas públicas do The Good Food Institute. Alexandre, então, recentemente o Good Food firmou uma parceria com a Embrapa para o desenvolvimento de proteínas alternativas. Do que se trata essa parceria? Em primeiro lugar, feliz o país que tem uma Embrapa para chamar de sua. É uma potência de pesquisa extremamente ampla e que foi fundamental para o agronegócio ser a base estruturante da operação comercial brasileira. A tecnologia que a Embrapa desenvolve, ela ocupa muitos espaços dentro do agronegócio. Então, a gente entendeu que para lidar com essas duas tecnologias, a Embrapa seria fundamental. Primeiro, por dominar o que a gente chama de pulse, as sementes de largo uso na indústria de alimentos. A Embrapa domina todas elas. E elas são a base do desenvolvimento dos alimentos feitos de plantas. Hoje, inclusive, os produtos que são feitos no Brasil ainda são feitos com proteínas importadas. Por que a gente importa proteína de alguma coisa que poderia ser desenvolvida no Brasil? Nesse aspecto, a gente se aproximou da Embrapa, sugerindo novos usos para algumas sementes que já estavam sendo tratadas por ela. Fomos muito bem recebidos. A Embrapa, como uma instituição científica, ela já tinha pego no radar dela esse movimento dos alimentos à base de planta. E foi um casamento muito rápido e muito proveitoso para ambos, porque nós entendemos que as unidades da Embrapa poderiam se mover não apenas para dar suporte a esse tipo de produto, como criar novos ingredientes para esse tipo de produto feito a partir do Brasil. Por exemplo, hoje a gente usa muito ervilha e toda a literatura aponta da ervilha, que existe no Brasil, mas que é mais de climas temperados, de climas frios. E por que hoje todo mundo usa ervilha? Porque é assim que se sabe fazer esse produto. Mas já há no ar uma percepção, por exemplo, que o grão de bico é uma alternativa fantástica para a substituição da ervilha. A gente tem aqui a Embrapa Ortaliças, aqui no Distrito Federal, que estuda grão de bico há 20 anos. E que tem, nós tivemos visitando, fizemos uma visita de campo, eles têm variedade desenvolvida por eles. Então, transformar esse conhecimento na produção de ingredientes pode tornar não apenas o Brasil um mercado que consome seus produtos à base de plantas feitos no Brasil, como nós podemos ser fortes exportadores de ingredientes para o resto do mundo fazer seus produtos. Então, o Brasil pode ter protagonismo nos alimentos à base de plantas, tanto como um mercado consumidor, como produtor de ingredientes. Na área de carne cultivada, a gente entende que ainda precisamos encontrar, ligar alguns pontos no ecossistema de portfólios da Embrapa, porque para isso, para esse produto, você usa conhecimentos de biotecnologia ao mesmo tempo que conhecimento de fisiologia animal. Então, a gente certamente consegue encontrar na Embrapa esses pontos, então a gente está começando a juntá-los para isso. Um dos pontos dessa parceria foi o nosso edital de suporte à pesquisa, o GFI tem um edital global de suporte à pesquisa, que nós tivemos um cuidado enorme de apresentar para a Embrapa de uma forma muito ampla e de muitos detalhes. Nós fizemos um workshop específico para o time da Embrapa, com mais de 100 pesquisadores do Brasil inteiro assistindo. E a gente entende que isso acendeu uma luz, mostrando que desse conjunto de conhecimentos, alguns poderiam ser muito bem conectados para gerar novos produtos nesse que ainda é um produto de pesquisa. Você mencionou o grão de bico, o grão de bico foi o tema também do nosso programa, inclusive nesse sentido, que é muito rico em proteína. Inclusive, daria até para substituir realmente a proteína da carne. Então, qual a importância de parcerias como essas, principalmente se tratando de uma instituição pública? Você tem, na verdade, uma instituição pública muito particular. Você tem, por exemplo, universidades no Brasil que poderiam ter esse conhecimento e com quem a gente poderia trabalhar opções de pesquisa. Inclusive, a gente faz isso. A gente tem uma pessoa no Brasil especificamente para lidar com os cientistas brasileiros e que tem uma ampla rede em diversas universidades. Mas a Embrapa congrega isso tudo. A Embrapa, com a sua lógica de gestão de portfólios, permite com que nós, falando com uma ou duas pessoas, afete e impacte diferentes pesquisas que juntas vão dar no produto. Então, não é questão de ser público ou privado. A questão é que a bagagem acumulada da Embrapa e o potencial que ela tem de usar essa massa crítica acumulada para desenvolver novos produtos rapidamente é um ativo único no mundo. Agora, você mencionou no primeiro bloco a questão dos impactos ambientais. Produzindo esses alimentos alternativos, quanto que diminui esses impactos ambientais para o universo? Em termos de energia, muito menos que a metade. Se gasta hoje, muito menos que metade da energia total que eu gasto para fazer um quilo de proteína vinda de um boi para fazer uma proteína vegetal. Existe um gasto de energia, sim, porque isso é processado em bioreatores. Esses bioreatores precisam de energia para funcionar. Agora, quando a gente vai para os outros fatores, água é menos 97%. Eu gasto 3% da água que eu gasto para fazer um bife vindo de um boi. Eu gasto 3% disso para fazer isso de um vegetal. Em ambientes totalmente controlados, ou seja, eu estou livre de contaminantes externos, não existe salmonela. Eu estou livre de contaminantes vindos dos processos de saúde animal. Então, eu estou livre do superbug. E, principalmente, eu tenho um alimento aberto para engenharia. O que é isso? Quando eu uso muita técnica para criar o animal, eu abato o animal e eu tenho um pedaço de carne que tem o seu processamento. Quando eu construo essa carne, esse processo está aberto para mim. A Holanda, por exemplo, discute colocar cálcio na sua carne porque o país tem uma baixa taxa de insolação. Se o Brasil quiser transferir o iodo que ele bota no sal para a carne, é possível. No limite, um médico pode te dar uma receita. Em vez de você ir a uma farmácia de manipulação, você vai a uma indústria de manipulação de carne e você vai sair de lá com 3 almôndegas e o seu remédio está ali dentro. Agora, Alexandre, em termos de impactos econômicos e sociais, quais seriam esses impactos focando nesse mercado de alimentos alternativos? O impacto econômico principal é dado pela diminuição, pela mitigação dos problemas que a gente já citou em relação à questão ambiental, necessidade de terra para criar o animal, necessidade de terra para plantar a ração que vai alimentar o animal. Tudo isso se concentra. O abatedouro se torna uma coisa muito parecida com uma fábrica de cerveja, cheio de tanques, que são bioreatores, onde essas coisas vão crescendo. Mas talvez o elemento que faz com que esse mercado se mova, com que as grandes indústrias se movam para esse produto, o que faz com que o Burger King no Brasil tenha uma opção de um hambúrguer à base de plantas igual ao de carne, é um só. Tem gente querendo comprar. Se tem gente querendo comprar, vai aparecer alguém querendo vender. É esse novo consumidor, o flexitariano saudável, que vai provocar esse movimento das indústrias e aí a gente espera ver rapidamente a redução do preço desses produtos. Hoje você ainda tem esses produtos no supermercado numa faixa de preço premium, que espanta um grande número de consumidores. É aquele que compra para experimentar, mas não vai comprar sempre porque ele é muito mais caro do que o seu correspondente animal. O aumento do consumo e o aumento da atividade industrial naturalmente devem baixar esse preço. Já há algumas pessoas dizendo em que não mais que dois ou três anos a carne vegetal vai estar do mesmo preço que a carne animal, com todas as suas vantagens. Então a gente entende que naturalmente as empresas vão se preparar para atender esses mercados e que, portanto, parte da receita que ela obtém hoje vai vir desses novos produtos. Mas eu queria, é importante reforçar, este produto ele não acaba com o produto anterior, ele vai ficar perto dele e ele vai ser mais uma alternativa para o consumidor. Inclusive, agora de olho no produtor, isso diminuiria o emprego no campo por parte desses produtores de carne? Não, porque eu vejo, todos hoje que analisam esse mercado veem, provavelmente os grandes atores desse novo mercado vão ser os atores atuais das cadeias de alimentos. Isso está claro, por exemplo, no movimento dos grandes processadores de proteína animal, em que todos eles já fizeram investimentos nessa área. Então a gente não crê de um desemprego, o que a gente vê é uma diversificação de operações. Vai haver uma fábrica de produção de proteína da JBS, da Marfrig, da Tyson Foods e por aí vai. Alexandre, você é consultor para políticas públicas da GFI aqui no Brasil. Então o que está sendo feito nesse aspecto aqui no Brasil, no que diz respeito às políticas públicas nessa área? 2018, no final de 2018, ocorreu o primeiro debate em língua portuguesa sobre esse tema. Eu tive o prazer de ser um dos organizadores, aconteceu na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, porque entendemos que isso era um tema conectado com política industrial. A gente agradece muito a ousadia da BDI naquela época de abrir a porta para nós, mas em 2019 a gente encontrou muitas portas abertas na Esplanada. O executivo todo ficou interessado no tema porque entendeu que isso era uma oportunidade. Como eu disse antes, o Brasil pode ser protagonista fazendo o produto final e fazendo o ingrediente, fazendo, usando e exportando esse ingrediente. Isso numa mistura de oportunidade concreta de mercado com agregação de valor, o uso de alta tecnologia para produzir esses novos produtos. Então, a gente encontrou portas abertas no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Agricultura, na parte do Ministério da Economia, que lida com inovação e indústria. 2019 foi um ano em que a gente consolidou essas bases. 2020 é a hora da gente trabalhar de uma forma mais profunda com o legislativo, criando um marco legal que seja favorável ao desenvolvimento desses novos produtos, insistindo o tempo todo que os atores atuais não devem ver esse produto como uma ameaça, e sim como uma oportunidade de ele também ganhar dinheiro com esse produto. E é o ano também onde a gente vai começar a intensificar o debate regulatório. É a hora de trazer a Anvisa para esse debate, é a hora de trazer a Secretaria Nacional de Defesa de Consumidor do Ministério da Justiça, para a gente começar a também criar um ambiente regulatório que faça com que esses novos produtos sigam todas as regras desse sistema de segurança alimentar do Brasil, que é muito maduro. Tá certo, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa e parabéns pela iniciativa de vocês. Prazer estar aqui. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto